Não faz o menor sentido essas plaquinhas aqui no canto, mano, parece que é tipo pra acertar mesmo, devia ser instalada fora e não dentro, velho. Eita bexiga, só faltou acertar melhor por dentro, aí ia ser bonito. Vamos lá, galera, é o seguinte, esse aqui é outro servidor de drift aí que encontrei e tal, os que eu costumava andar, que eram muito bacanas, né, enfim, não sei o que aconteceu, mas parece que sumiram, sei lá. Mas volta e meia aparece os... Não, 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 olha, caraca, não, peraí, calma aí, calma aí, calma aí, eu quero pegar esses Porsche aí, será que faz drift esses carros aí cabulosão, mano, deixa eu ver. Pô, tem várias sentinels aqui, mano, nossa, peraí que esse Porsche aqui ele contorna tudo. Ah, não, pode parar, pode parar, para, 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 que aqui é o youtuber que quer fazer drift, mano, sai fora. Vamos ver se faz drift, né, pessoal, vamos lá, pô, já apareceu um velocímetro diferente, olha essa Ferrari, mano, olha esse GTR, moleque, para, 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 para todo, para o trânsito, para o trânsito, é eu. Eita, poxa. Entra, entra, senão o carro vai embora, mano. Ai, meu Deus, bugou, ah, é, o motor está do outro lado, esqueci, carro japonês, he, he, vambora, sai daí. Mano, caraca, não, outro de terra ali, meu Deus, ó, aqui mais um, velho, caraca, tá cheio de GTR, mano, meu Deus, tô ficando louco, calma aí, velho, sai, 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 eita, poxa. Cara, então, velho, aqui, aqui prometeu drift, né, vai ver que ele só ativa o menu depois que eu estiver dentro do carro, né. Vamos apertar vários botões aqui, ó, coelhinho, vamos apertar vários botões, não, peraí, pô, peraí, puta, velho, peraí, mano, sai desse chat, mano, e agora como é que eu saio? Cacilda, peraí, nem MDB não vai, não vai nada? Uai, cara, não tô entendendo, mano, deixa eu ver aqui, será que é um lugar para ele modificar o carro? Uai, vamos perguntar para esse carinha aqui? Hello, porque eu sou um cara educado. É, os ícones do mapa não estão mostrando onde está mostrando, mas eu sei que a gente é, pelo menos. Vamos ver se é isso que está realmente dando a aparecer, né. Sério? Como é que eu faço drift nessa porcaria, mano? Vamos lá, aqui está dizendo que eu tenho que colocar a barra... Cars. Vamos ver aqui o que acontece. Ah, tá, tá escrito, 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 tá escrito. Tá escrito direitinho. Pô, galera, finalmente apareceu o GTR. É porque eu acho que estava carregando o servidor ainda, mas também onde ele respawnou que sacanagem, velho. Aí, agora sim, cara, tinha que digitar um código aqui, pelo amor de Deus, que coisa complicada. Tá aí, pessoal, tô aqui com o GTR R35 aí pra vocês, tá, pra quem curte pra caramba. Tá aí o bichão, pessoal. É, vamos lá. Vamos fazer um driftzão muito louco aqui. Beleza, fiz o que eu conheço, tá ótimo. E a bichão tá aqui, tá bonitinho. Eu só não gostei do topo dele pintado assim, tá ligado? Pô, gostei. É porque o jogo tá demorando pra carregar, porque eu acabei de abrir o server. Mais ou menos eu acabei de abrir, né, mas... Tá aí, mano, é hora de fazer a diferença no GTR, mano. Tava ansiosado por isso aqui, velho. Ah, pronto, agora eu deixei um inscrito feliz, mano. Isso aí já, pra mim, já é bastante recompensador, tá ligado? Tô deixando pertinho assim da tela, pessoal, porque é o seguinte, por um motivo muito simples. Eu quero poder fazer thumbnail, tá ligado? A partir dessa imagem, assim, eu tenho feito assim ultimamente em alguns servidores que não deixa gravar pelo Rockstar Editor, tá ligado? Ah, o carro morreu, velho. Não, segura aí, NPC, segura aí, segura aí. Ó, por causa do NPC, acabei errando aqui o macete. Ai, galera, não recomendo ninguém pra esse servidor, não. É muito difícil, velho. Não, eu tô brincando, ele parece bacaninha, ele só não ajuda muito a gente achar o que a gente quer, tá ligado? Tipo, aquele tudo tem que ser digitado pra você conseguir as cores, que é bem ruimzinho, tá ligado? Podia ter um menuzinho, mas vamos lá. Vou reclamar, não. Dessa vez aqui... Ih, já arregacei a frente do carro aqui, já. Quem mandou... Passear na minha frente? Ah, esqueci que ali não tem acesso. Eu vou vir por aqui, mano, porque eu não gosto dessas janelas aparecendo aqui, elas... Rolui muito, velho. Ah, já sei o que eu digo que eu quero fazer drift aqui. Ah, a calçada tá barrando meu carro porque ele é muito baixo. Pô, NPC, calma aí. Não, não, calma aí, NPC. Não, não, não. Sério, sério, sério. Não, sai. Nossa, mano. Quanto NPC na rua, velho. Tá louco. O que que foi? E essa agora? O que aconteceu? Ah, sério? Sério? Vim finalmente pra um servidor turco, mano. Porque o outro lá, você viu como é que é, né, galera? Fechou do nada, que ela diz grama lá. Aí agora eu tô aqui com... Servidor turco que nem sei o nome direito, né? Servidor, mano, aqui é POSC, Drift, WRC e Off-Road, né? O WRC parece que é uma modalidade de rally, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Cumprir a palavra com o GTR aqui, mano. Vocês não tem noção de quanto servidor eu tive que rodar aqui e baixar pra poder conseguir trazer teu GTR pra cá, mano. Vamos lá. Quero ver se eu consigo tirar um Drift bonitão com ele aqui. Eita, que escurecido, velho. Aparentemente, pessoal, esse aqui é o servidor que tá me dando mais estabilidade, tá ligado? Eu tinha entrado até no servidor turco, mano. Turco, velho, pra você ter ideia, mano. Acho que eu falei que esse aqui é o servidor turco, né? Mas na verdade, esse aqui é... Acho que é polonês, sei lá, uma coisa assim, mano. Vamos lá. Não faz o menor sentido essas plaquinhas aqui no canto, mano. Parece que é, tipo, pra acertar mesmo. Deve ser instalada fora. E não dentro, velho. Eita, bexiga. Só faltou acertar melhor por dentro. Aí ia ser bonito. Ah, mano. Tá vendo? Tô falando dessas plaquinhas. Não devia ser fora, velho. Quebraram o rolê, velho. Aí, vai, 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 vai. Aí! Ô, louco. Nossa, a retomada aqui foi ruim demais. Putz, achei que ia sair melhor, mano. Aí, agora sim. Agora vai ter direito e top, mano. Agora vai ser legal. Aí, se não travar desse jeito aqui, né? Aí a gente não fica bugado tentando... Ver se a gente tá acertando ou não. Ó, ó o tapzinho. Ah, não acredito, mano. O carro soltou muita traseira, mano. Soltou muita traseira. Vamos lá. Ah, quando ele dá esse chicote aqui, mano. De traseira, ele perde bastante velocidade. Agora é o que eu fui perceber. Rapaz, olha, eu vou falar pra vocês, viu? Eu mando o melhor sem... Sem... Sem o... Sem ser pelo 5M do que com o 5M, viu? Isso é uma verdade. Aqui é um lugar de treino muito legal, cara. Sério, eu adoro esse lugar. Aqui, mano, se você conseguir zerar esse lugar treinando, tipo... No GTA Online, sem ser pelo 5M... Sério mesmo. É porque você domina pra caramba. No lance de conseguir fazer tudo isso aqui, ó. De touch kick... Até o ponto certo. Eita. E quando ele passa a marcha também, ele tá dando umas engasgadas. Eu não sei se é só com esse GTR aqui, mas... Opa. Nossa, virei muito. Abri muita. Oh, aliás, fechei muito, na verdade. Nossa, aqui tem uma física do caramba. Isso aqui puxa o carro, não sei como. Agora, vamos lá pro porto. Quero fazer uns tips muito top com ele. Nossa senhora, nossa senhora. Para. Isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Aqui, ó. Também passou de marcha. Aí ele deu uma travadona aqui. Deu uma engasgada na aceleração. Isso aqui é bem ruimzinho quando acontece. Tentar fazer uma letra da reversa na frente lá. Talvez eu me arrependo um pouco. Nossa, carro tá sujão, né, mano? Vamos deixar ele bichinho limpinho, velho. Vamos lá. Colos, colos. Ok. Caraca, é difícil enxergar, mano. Quando aparece esse menu aí. Esse menu não. Esse letreiro aí, velho. Pronto, vamos lá. Eita, quase que não deu. Isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Eita, ó. Que chique, né? Travada. Tá querendo treinar também? Dô, 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 dô. Ah, tô preso, não brinca. Brincade. Nossa, mano. Quase que deu, hein, velho. Mas quero fazer uma coisinha, cara. Vamos fazer uma coisa aqui. Quero ver se... Fazer um absurdo aqui. Vamos lá. Não deu. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tá aí, velho. Novidade bacana, né? Um GTR R35 aí pra vocês, tá? Obrigado ao inscrito aí que recomendou. Esse aqui é um carrão bem top mesmo. Um grande prazer trazer um bichão desse daqui, cara. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado bastante. Deixa o seu like. Recomenda pros teus brothers aí. E vamos que vamos fazer o canal crescer pra conseguir arrumar um headset lichinho. Conseguir o controle pra PS4. Pra poder voltar a fazer drift no GTA Online sem precisar de nenhum mod. Beleza, galera? É isso aí. Muito obrigado. E até a próxima. Isso aqui é bom. 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 Tchau. Tchau.